Entrei em você Tão completa assim O nosso amor foi um passatempo Foi simplesmente uma falsa ilusão Mantendo apenas as aparências Vivendo uma triste desunião Se o nosso amor já chegou ao fim Vivermos juntos não tem mais razão Só nos resta um caminho pra seguir agora É partir ao rumo da separação Todos têm o direito de ser feliz Por isso lhe dou sua liberdade De procurar quem você quiser Também vou procurar minha felicidade